Você conhece alguém que usa lente de contato? Você conhece alguém que usa lente de contato sem orientações médicas e sem nem mesmo saber se o mau uso dessas lentes podem prejudicar a sua visão? Hoje eu trouxe pra você três erros que você pode estar cometendo e que estes sim, prejudicam muito a sua visão. Eu trouxe esse conteúdo pra você porque alguns dias atrás centenas de sites e jornais noticiaram que uma médica encontrou no olho de uma senhora de 67 anos 27 lentes de contato. Eu resolvi, só pra vocês terem uma ideia, separei aqui 14 lentes, mais ou menos a metade disso. Só pra vocês terem uma ideia, o volume de lentes que estaria dentro do olho dessa senhora. Que coisa, né? Então, eu aproveitei esse caso que teve repercussão mundial pra trazer pra você três erros que você pode estar fazendo e nem se dar conta. O primeiro deles seria usar a lente de contato da hora que você acorda até a hora que você dorme. Pode isso? Não, gente, não pode. A córnea precisa respirar. Então, eu dou uma média assim de umas 12 horas de uso de lentes por dia e o restante você coloca o seu óculos pros seus olhos descansar. O segundo deles seria tirar a lente de contato e colocar diretamente no estojo. Não! A hora que você tira a lente de contato, você deve colocar ela na sua palma da mão, colocar umas duas ou três gotinhas da solução multiuso e fazer uma fricção na lente antes de guardá-la. Por quê? Porque na nossa córnea existe uma espécie de uma gordura que vai se depositando na lente e uma lente com esses depósitos começa a causar irritação, alergia, enfim, desconforto. O terceiro e o principal é dormir com a lente. Há uns anos atrás, alguns laboratórios lançaram uma lente em que eles permitiam que se dormisse com ela porque era uma lente de alta oxigenação. Entretanto, após alguns anos, o índice de complicações aumentou drasticamente. Então, pessoas com hipóxia aguda da córnea, infecções graves, pessoas até mesmo que tiveram que fazer transplante de córnea ou mesmo perderam sua visão por conta desse uso inadequado das lentes. Então, hoje em dia, já há um consenso que não se deve dormir com a lente de contato. Aí você me pergunta, mas doutora, e aquela sonequinha depois do almoço? Pode? Deixa aqui nos comentários. Esta e outras dúvidas sobre lentes, eu vou adorar interagir com você. Seguinte, se você conhece alguém que usa lentes de contato, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esta informação. Se você gostou, me dá um like, se inscreve no meu canal, porque eu estou aqui para ajudar você a cuidar melhor de seus olhos. Seus olhos são tão preciosos, não é mesmo? Cuide bem deles. Toda semana tem vídeo novo com novas informações e dicas para você. Um grande beijo da doutora e eu te vejo no nosso próximo vídeo.